Carmo Vendez, agora aqui na Marquês de Olinda, porque eu estou na Ronda Gabivel Joinville. Tem Ronda Gabivel também em Jaraguá do Sul. Aqui tem as melhores ofertas para você, tanto na Liga Zero Kilômetro, com preços, promoções, taxas e condições incríveis, quanto no setor dos seminovos. E é dos seminovos da Ronda Gabivel que eu trago o primeiro destaque. Olha só essa super oferta. Aqui na Ronda Gabivel tem este vingagem 1.0. Este é um iTrend completo, 2014 é o ano. Vem com ar, direção, vidros e travas elétricas por apenas R$ 32.900. Apenas R$ 32.900. Olha, o carro está bonito. Vale a pena você vir conferir aqui nos seminovos da Ronda Gabivel, loja de Joinville. Mais uma super oferta. Ronda Fit LX 1.4. Este é completo com ar, direção, vidros e travas elétricas. O ano é 2012 por apenas R$ 38.900. Eu disse apenas R$ 38.900. O carro está muito bonito. É o carro que você procura e ele está à sua disposição. Aqui nos seminovos da Ronda Gabivel, loja de Joinville. Mais uma super oferta. Ford K mais SE 1.5. É o carro para a família. O ano é 2015. Está bem calçado de pneus. Custo-benefício e economia no seu bolso. Super oferta dos seminovos da Ronda Gabivel por apenas R$ 35.900. Eu disse apenas R$ 35.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp e entre em contato agora com a equipe de vendas dos seminovos da Ronda Gabivel. Loja de Joinville. Mais uma super oferta. Crossfox 1.6 completo. Este é 2014. Vem com ar, direção, vidros e travas elétricas. Está impecável. Bem calçado de pneus numa super oferta dos seminovos da Ronda Gabivel por apenas R$ 42.900. Eu disse apenas R$ 42.900. Agora para fechar as ofertas dos seminovos da Ronda Gabivel. Loja de Joinville. Nós preparamos para você este Honda Civic XR 2.0. Este é câmbio automático. Vem com câmera de RAM, GPS, teto solar, bancos em couro. O ano é 2016 numa super oferta dos seminovos da Ronda Gabivel por apenas R$ 79.900. Eu disse apenas R$ 79.900. Então você quer trocar de carro? Está procurando uma grande oferta? Vem para cá. Vem para os seminovos da Ronda Gabivel. Porque aqui, tanto na linha zero quilômetro ou nos seminovos, tem as melhores ofertas. Esperando por você. Vem para os seminovos da Ronda Gabivel.